A placa A7B atenta ao condutor para a existência à frente de... Não precisa decorar o código da placa, apenas observe aqui a sinalização que vai ter lá na sua prova e tente responder a pergunta. Então, essa placa aqui atenta ao condutor para a existência à frente de quê? Bifurcação em T? Gente, bifurcação é isso aqui. Então, não é a alternativa A. Permitido virar à direita? Perceba que aqui nós temos o termo permitido, contrário de proibido. Esse lance de permitir, proibir, restringir é coisa de placa de regulamentação. Isso aqui é placa de advertência. Não tem nada a ver com permitir ou proibir. Alternativa B está fora. Via lateral à direita? Bom, nós temos aqui a via principal e nós temos uma via lateral à direita. Certamente será essa a resposta. Ou entroncamento à direita? Entroncamento é quando você tem a via principal e uma outra via nessa posição. Aí seria entroncamento. Alternativa D está fora. Ficamos mesmo com a letra C.